O Sebrae Minas lançou nesta quarta-feira, durante a Semana Internacional do Café, a marca Território Cafés da região vulcânica. A gente vem fazendo um trabalho junto à Associação dos Produtores, no sentido de estimular os pequenos produtores, fortalecer o pequeno negócio, o agronegócio e as lideranças locais, para melhorar a qualidade do café, estimulando também o associativismo entre eles, para que a gente possa oferecer algo mais além da qualidade, que esta é uma tendência, inclusive, do mercado atual e futuro de café. A região vulcânica está na divisa dos estados de Minas e São Paulo, com integração de 12 municípios, quatro em São Paulo e oito em Minas, entre eles Poços de Caldas, Botelhos e Andradas. A ideia é posicionar a região vulcânica como uma origem produtora de café, que tem café de qualidade, mas que, além disso, tem algumas particularidades do território que tornam esse café a região única. Nós estamos localizados num vulcão extinto há milhões de anos, dentro de uma caldeira vulcânica, esse é o nome técnico, caldeira vulcânica. São 12 cidades, oito de Minas e quatro do estado de São Paulo, que estão ou dentro do vulcão ou na encosta do vulcão. E essa formação rochosa, com elevações de até 1.300 metros, faz com que a gente tenha aqui solo e clima diferenciado, em que a gente tenha características importantes que conferem ao café qualidade e sabores diferenciados. O analista técnico do SEBRAE fala também da conscientização sobre a importância e o potencial que tem na região, não só para o café, mas em outros produtos também. A região vulcânica tem um potencial muito grande de ser explorada em outros segmentos também, como o turismo da região vulcânica, queijo da região vulcânica, doces da região vulcânica, azeite, entre outros. Então, o potencial nosso é muito grande. Para a secretária da Associação dos Cafés Vulcânicos, com a marca, a região passa a ser reconhecida e valorizada no mercado nacional e internacional de café. Os cafés daqui sempre foram reconhecidos mundialmente, tem valorização, os produtores daqui sempre ganharam concursos importantes internacionais. E agora, com esse projeto da marca coletiva, a região vulcânica, esse reconhecimento vai ser, digamos assim, mais oficial, e vai melhorar muito o mercado de cafés especiais para os produtores da região. O mercado de café vem buscando produtos de qualidade, mas que ofereçam esse algo a mais, e nesse sentido, as regiões de origem vão se destacando nas preferências dos compradores. A cafeicultura é um fenômeno de oligopsônio, são poucos compradores para milhares de produtores. E o que acontece? Nós exportamos em torno de 40, 45 milhões de sacas de café, e ficamos aqui com em torno de 15 a 16 milhões, sabendo que nós consumimos 24 milhões de sacas de café. Ou seja, vai para o mercado todo o resto de café. Daí a necessidade de se fazer a rotulagem do café e explicar ao consumidor o que ele está comprando. Quando a gente conseguir fazer isso, dado o fato de que o café é o principal fator da nossa economia, o cafeicultor vai conseguir vender a preços bem melhores o café dele aqui dentro do país, dentro do consumo interno. E aí E aí E aí E aí E aí